Olá amigos do canal No Meio da Rua, hoje eu quero mostrar para vocês uma outra opção de ir lá para a região do Porto, em Belo Horizonte, no caso aqui por exemplo vindo de Contagem, Pertinho, o trajeto normal seria cortar Belo Horizonte ao meio e passar pelo centro, descer Avenidas Andradas ou pela floresta e sair lá no Porto. Essa roda também serve para quem quiser ir para a Independência, dá para fazer o caminho e chegar por trás do estádio, no caso aqui nós vamos pegar o anel rodoviário, eu iniciei a gravação logo depois da 040, sentido Vitória, vamos acelerar o vídeo, chegar lá na saída, vamos sair na MG5. Bom, quem vem da 381 Norte, vem da região de Patim, Valadares, João Molevade, Pro Espírito Santo, para ir para essa região do outro melhor é entrar na Cristiano Machado, que não tem uma saída ali, que não tem uma saída ali, onde nós vamos sair na MG5. Pega a Cristiano Machado e sobe ela até a Silviano Brandão, aí na Silviano Brandão você já está na região do outro. Mas essa opção aqui, quem vem de pontagem, então é tinha, ou seja, descendo sentido Vitória, é uma opção mais prática, mais rápida para você chegar nessa região aí do Santo Inês, do Porto, Goiânia, do que cruzar o centro pelo horizonte inteiro. Praticamente não vai ter semáforo nesse trecho aqui. E quanto ao anel rodoviário, nós aceleramos o vídeo aí, mas tem vários vídeos aí do anel no nosso canal, inclusive um dos mais recentes, a gente pegou um atropelamento, um flagrante do atropelamento de um cão bem na região do São Gabriel ali. Nós passamos de novo aí no vídeo. Então aqui, ó, quase chegando ao final do anel rodoviário, depois que passa a Cristiano Machado, e assim que terminar essa subida, você já joga para a direita. Você pega a saída, então, ali do bairro Goiânia. Vamos pegar aqui, ó, e registrar nosso canal aí em EMG5. O que você está vendo aí no fundo, é o final do anel rodoviário, região do bairro Goiânia, um pouco já de Sabará, já é essa região aqui. Bom, aqui, ó, nós saímos, se você errar aquela primeira entrada ali, complicou, porque fecharam essa última entrada aqui. Provavelmente devido a um pacum de acidentes ali. Não fazem isso que esse cara fez, não. Parar bem na curva aqui, porque o pessoal vem do anel em alta velocidade. Isso é extrema necessidade. A passagem pedestre, inclusive, até um pouco mais embaixo. Bom, então, aqui já é a região do Goiânia. Essa já é a EMG5. A nossa esquerda aqui, ó, é o bairro Goiânia. A nossa direita aqui, tem vários bairros aqui. Mas alguns, alguns desses, Miranga, Maria Goiânia, que é uma região que é maravilhosa. E a EMG5 vai nos dar a ligação aqui, ó, na EMG... Na EMG não, na saída, né, de Sabará. Principal saída de Sabará, por todos os homens. É aqui em cima, no final, né? Essa EMG5 aqui, ó, a entrada principal do bairro Goiânia. É aqui, o pessoal entra ali em cima, né? Porque aqui é a saída. E daí pra cima, lá pra gente ver, não tá tempo. Baixa de cana aí, entrava com o bairro Goiânia. Essa região aqui, que o pedestre quase não tem vez. Então, não passa aqui. Muito acelerado, não vai com calma. Porque às vezes tem muita gente atravessando as ruas aí. Atravessando a rodovia. Inclusive veículos, né? Cruzando, tentando entrar no bairro, tentando sair do bairro. E essa aqui é a rota principal pra quem vai a Belo Horizonte. Aqui em cima vai terminar a EMG5. E uma curiosidade, né? Por que que é a EMG5? Aliás, por que que esse pedaço de rodovilho? Por que que chamei a EMG5? Também que o senhor foi esperto, eu vou pro cantinho ali. Tem uma moto ali. A mil no canto, tem um ônibus atrás de mim. Quando eu disse o problema de pedestre, né? Ainda bem que não aconteceu nada. A região do Goiânia. A região do Goiânia. E nós vamos pegar já a José Cândido da Silveira. Aqui, ó. Entrando à esquerda. Vou pegar a rodovia pra Sabará. Mas se a sua intenção é a Sabará, não precisava ter subido aqui. Era só seguir o anel rodoviário completo. Isso também tem no nosso canal aí. Daqui pra lá, a nossa esquerda, que já vai. Tem o Santo Inês, que acompanha aqui no Gilrona, com a malta em frente. Tem a Avenida José Cândido da Silveira. Eu ainda quero filmar ela com o caneto aí na minha oportunidade com a gente. Eu acho ela muito interessante. Ela tem esse enorme gateiro central, com muito verde. E tem até pista de caminhada aqui. Aqui pra lá, o pessoal. Aproveita bem esse nível, esse monte de árvores que ela tem aqui. E a Avenida José Cândido, ela vai terminar exatamente na Cristiano Machado. Na Cristiano Machado. Dali mais uns 3 quilômetros. Tá no centro de Belo Horizonte. Pra região do Gordo. Vamos sair aqui. Eles tiveram que fazer umas adaptações aqui, por causa da passagem do metrô. Vamos subir nesse viaduto. Mas não tem obra acontecendo aqui. Aqui então saímos a José Cândido. Pegamos essa Avenida aqui. Aí está a estação José Cândido. A estação do metrô. Durante algum tempo fizeram uma estação secundária de ônibus aqui. Que foi horrível. Péssima ideia. Fizemos uma coisa. Muito pros poucos. Graças a Deus o rodoviário já desativou e voltou ao centro de Belo Horizonte. Ao fundo aí nós vemos na hora. As alterosas de BH. Bom, aqui então ficou fácil. Pra quem vai ao Horta ou Independência. É só seguir em frente aqui. Essa rua que ela vai sair exatamente na Silviano Brandão. De pertinho do estádio Independência. Quem vai pra região do Nova Vista, Boa Vista, Santo Inês. Entra à esquerda aqui embaixo. E eu vou encerrando esse vídeo por aqui. Hoje o meu objetivo é vir aqui na região do Senai. Também passando aí uma pertinho do Museu de História Natural. Mas é isso. Deixa aí seu like. Nosso canal. Curta. Se você tiver dúvidas, pode inscrever aí pra nós. E... Alguma rota aí. Alguma coisa que você tiver. Desde que goste do nosso canal aí. Se a gente puder ajudar. Estamos... Aí pra isso, inclusive. Valeu. Um abraço. Até mais. Tchau.